Música Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui nessa série Random Gameplays Pra quem não conhece, essa é a série que eu trago jogos variados para o canal E hoje estamos mais uma vez aqui no FIFA 15 gurizada Como vocês podem ver o meu time aí Pra quem viu o último episódio aí eu dei uma mudada no meu time Antigamente eu tava jogando com uma zaga brasileira e agora eu decidi botar tudo da liga inglesa né galera Então eu comprei o Cochelne, o Company e tô com dois Tote aqui nas laterais O Klein e o Azapilicueta, não sei se é assim E comprei o True E aqui na frente também Que eu tava usando improvisado o, como é que é, o Coutinho cara, o Coutinho IF Dei uma ajeitada no meu banco de reservas também né cara Então sem mais delongas vamos embora pra partida aqui gurizada Deixa eu ver em que divisão que eu estou... Bom, eu estou na segunda divisão Eu fui treinar uns times novos e acabei caindo Mas vamos embora que logo logo eu pego a primeira de novo Então eu vou dar um corte no vídeo Quando eu estiver começando a partida eu volto, beleza gurizada? Aguardem aí Bom galera, conseguimos achar um cara aqui Está duas barras cara, mas é o que tem pra hoje velho Tô gravando aqui agora são 4 horas da manhã Então vai ser meio difícil achar um BR jogando né cara Ainda mais que eu tô no Play 3 e a grande maioria já tá no Play 4 Vamos dar uma olhada no time do cara aí velho Ó o time show de bola Tá a mesma liga que a minha Eu acho que o meu time tá melhor que o dele né meu parceiro Ele tem um Tote ali no meio também que eu não faço a mínima ideia de quem é Balodeus no ataque Sanches Vamos embora galera, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Tomara que o cara não corra da sala né velho Tomara que ele fique até o final aí E vamos embora, espero que eu não caia Tá demorando bastante Aê show Bora lá, bora lá Como vocês sabem eu não sou nenhum pro no FIFA Então não esperem que eu ganhe de 50 a 0 Se eu ganhar de 1 a 0 já vai tá excelente meu parceiro E eu tenho o Sturge ali no ataque né cara O Sturge rosa que eu comprei ele E ele é monstro cara Ele tá deixando o Agüero cara No banco pro Sturge jogar meu parceiro Pra vocês verem o quanto eu acho ele foda velho Vamos lá de Maria Toca ali pro quadrado, toca por cima Vamos de Maria Vamos de Maria Já passei o primeiro gol agora Bateu Que golaço meu parceiro Já começamos bem 1 a 0 5 minutos de jogo Bora lá gurizada Como eu falei pra vocês esse dia cara Vou começar a trazer mais vídeos de jogos que eu gosto Então vocês vão ver mais FIFA no canal Então deixa o seu like se você gosta de FIFA E eu quero agradecer o David Gamer também Que ele me deu o coin esses dias aí Pra me comprar um jogador que tava faltando Eu gastei 50 mil no Klein aí que eu precisava comprar E eu tava sem coin Então valeu aí pra ele cara Ele tem canal no YouTube Eu vou ver se eu gravo alguma coisa com ele aí Na quinta-feira que vem de FIFA pra nós jogar aí E eu trago pra vocês gurizada Vamos lá Contra-ataque do cara A minha zaga ela é muito rápida velho O company não é tão rápido Mas ele tem Ele é um grande zagueiro O outro cara que eu me esqueci o nome agora Ele também Ele tem 81 de pace cara Então E fora os laterais né Os laterais são fodas O Klein tem 91 de pace se eu não me engano E o Azeplique tem 86 Então eles É muito difícil passar pela marcação Olha lá Tá sobrando Eita porra Vamos lá A galera pediu pra eu botar os melhores momentos Só que como eu não sou um jogador excelente de FIFA Acho que se botar os melhores momentos vai ficar Sem graça o vídeo cara O vídeo vai ficar muito rápido Por causa que Como vocês podem ver eu criei uma chance A única chance que foi o gol né cara Então não tem como eu trazer os melhores momentos Porque não vai ter tantos momentos assim Pra eu trazer Entendeu Então por isso que vai ser a partida inteira E fora que vai ser uma gameplay só né galera Então É foda trazer os melhores momentos Olha só véi Que passei errado Vai Vamos lá Deixa eu Botar aqui na defensiva E no contra-ataque Meu parceiro Se eu conseguir botar no contra-ataque Não tá dando Opa Agora acho que Aí agora foi Acho que não tava dando por causa que a bola tava com o cara Olha isso véi O cara segurou meu stude Ele like a boss Eu tô melhor do que as últimas vezes que eu joguei FIFA Mas eu ainda não Não sou um jogador de FIFA nato né cara Ó vou tomar o gol O cara passou pro lado Esses gols passaram pro lado aí Eu fazia gol assim também É foda galera É foda 1x1 Boa Vamos lá Vamos tentar ganhar aqui É a primeira partida da segunda divisão Eu pensei que o cara ia estar impedido Depois quando ele passou pro lado ali Mas Não estava galera Epa porra Não entrega a bola aí não velho É falta Show Vamos lá Toca aqui mesmo Vamos lá Company Toca lá na ponta Klein Cara não sei véi Parece que meus jogadores não passam Ah tá impedido Puta merda Eu nem queria passar pro stude Eu queria passar pro Klein correndo ali ó Vamos ver se ele dá a entrega pra nós aqui meu parceiro Até agora o stude não teve oportunidade galera Tem que lançar ali mais meu parceiro Tira daí cara Olha véi Esses negócios assim é foda Eita porra Toquei pra escanteio Bom pelo menos eu tirei a bola Eu tô um pouco longe da TV então Eu acho mais ruim de jogar assim Só que Como tá de noite é foda ficar grudado na TV Caralho Passa errado velho Vocês tão vendo Zé Eu não sou nenhum jogador de FIFA cara É foda Tira daí Boa De Maria Toca pro stude na corrida Toca ali no meio Hazard Vamos Hazard Vai Hazard Vai que ele não te pega Agora vamos abusar do Pace aqui Toca na frente Cruzamento na Eita porra Pegou nele Vamos lá Vamos ver se a gente mete o gol de cruzamento aqui agora Descanteio aliás Acho que eu toquei muito fraco Vai Ai caralho Quase que o company shock Toca lá pro lado E isso Toca de volta Ramirez ele não tem um bom chute Tem que tocar ali no meio Pro Toure Bateu Puta merda Passou perto essa hein velho Eu devia ter tocado com o Fistness Sei lá como é que fala essa porra Que nem eu fiz o primeiro gol Tipo Tu mete a bola colocada Eu não sabia fazer isso Eu aprendi a fazer há pouco tempo E desde quando eu aprendi a fazer isso Eu comecei a meter muito gol Cara Eu vi no canal de um Um canal de Dica aí de FIFA Cara Não me lembro o nome do canal do cara Toca lá por cima Vai 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 Ai não peguei velho Vai Bora lá Carai velho Eu só criei uma chance Foi um gol velho Tem que meter mais chance Que que deu velho Pô Não fiz nada velho Olha Vai entregar a bola pra mim Ah Pensei que ele ia passar lá Olha Ele entrega Vai pega Aperta ele meu parceiro Ah Esses lançamentos Ele vai passar pro meio Que que eu falei Ele passou pro meio velho Se eu tiver a oportunidade De passar pro meio Eu vou passar também Esse cara aí Tá merecendo tomar um gol Passando pro lado também Olha velho Caralho Cara O Stuart joga bem pra porra E quando eu tô gravando Ele não Ele faz essas coisas aí velho Toca lá porra Vai Vamos De Maria Que bolão de Maria Pro quadrado É só bater Caralho Vai faz Vamos Raza Caralho velho Olha isso velho Eu tava com o botão apertado no R1 Ele tentou dar uma cavadinha Quase meteu o gol Mas Se eu tivesse estado forte Era gol cara Toca no meio Isso Ramírez Toca ali Que bola Ah tá impedido Cara Não velho Todo mundo voltando Tinha três impedido lá Se ele entrega pra nós aqui Vai pega a bola Pega a bola Cara o Sanchez Eu não consigo pegar ele velho Ele parte Na corrida E parece que os cara não pegam Toca ali pro Stuart Isso Vai Stuart Vamos Ah velho Caralho Até agora o jogo tá feio velho Um gol pra cada lado Poucas chances Não era isso que eu queria fazer Mas tudo bem Impedimento Show Tô falando um pouco baixo Porque tá de noite Quatro horas da manhã Como eu falei pra vocês Então Não posso gritar muito Meu pai ainda não tá 100% Então não posso gritar Aqui velho Toca pro meio Toca ali pro Di Maria Toca pro Thrué Passou Vai meter o Ah velho Ah velho Pô na hora do chute Cara Era só meter o gol Velho Toca pro meio Isso Di Maria Passou Ah velho Olha isso Eu não queria fazer aquilo ali Cara Levantou a bola Perdi total jogada Era só bater Que ia ser gol Ah tira daí Tira daí Boa Vamos lá Até agora o Sturge Não apareceu no jogo Agora Sturge Toca por cima Tá impedido Caralho Velho Tá foda Guizara Tá foda Vai acabar o primeiro tempo Já E um pra cada lado A gente tem que ganhar Velho Tem que ganhar Vamos lá O cara virou o jogo Toca pra frente Pode ser o último lance Do primeiro tempo Toca pro Sturge Na velocidade Vamos Sturge Vamos Sturge Puxa pra trás É só bater Velho O company Ficou bem na jogada Acabou o primeiro tempo Bora lá pro segundo tempo agora Vamos ver se consegue meter gol Cara Eu podia ter chutado ali com o Sturge Mas eu acho que não ia ser gol A gente teve três chutes a gol A gente tá chutando mais que o cara A gente tá tendo mais oportunidade Mais posse de bola Vamos ver se a gente consegue meter mais gol Agora no segundo tempo Cara Vamos ver se a gente melhora aí Pô cara Tu não vai esperar os 30 segundos Boa Eu acho que meus jogadores Estavam meio cansados Porque eu joguei a última partida E não botei Nenhuma cartinha neles Vai vai Pega 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 Vai na velocidade agora De Maria Boa Toca ali Pula Sturge Vai de Maria Só passar Vamos de Maria Vamos de Maria Vamos de Maria Caralho Vai dar falta Vai dar amarelo pro meu de Maria ainda Falei Tá foda velho Tá foda Preciso chutar mais a gol Só que eu não tô conseguindo criar chance A hora que eu vou chutar O cara vem lá e mete o pé Tá foda Ele tá com a mesma zaga que a minha Eu acho Então Os zagueiros são bons Olha a bola sobrando pro Sturge Toca pro quadrado Vamos quadrado Vamos quadrado Ah velho Olha isso cara Ele tem 93 de pace E ficou lentão ali Olha Olha a tela entrega Olha a tela entrega Tira daí Tira daí Boa Vai toca lá pro Hazard Isso Vamos lá Contra-ataque Toca pro Sturge Toca lá por cima Não era isso cara Tá dando tudo errado aqui nessa partida Caralho O cara viu o que eu ia fazer E Marcou bem Isso Vamos lá quadrado Agora no pace Vamos no pace quadrado Boa Te limpou lindo Vai Só bater Na hora do chute O cara me trava Vai Gol de cruzamento Company Nossa senhora O goleiro mitou nessa Caralho Vai mais um Acho que toquei muito forte agora Saiu com o goleiro Sobou pro Ramires Toca lá no meio Isso Vamos Ture Vamos Ture Não cara Olha velho Toca lá pro Hazard Na ponta A bola não tá passando Velho Vai vai 60 minutos Tira Tira Isso Toca por cima Vamos Vamos Sturge Vamos Sturge Bate pro gol Filho Esse Ture Tá fudendo Ele tirou A hora que eu fui chutar Ele travou E agora de novo O Sturge ia chutar Ele meteu o pé E me travou Vai 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 que é nossa Boa Vai Dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar ainda Olha só A jogada do quadrado Na hora Vem Ture E me Fode Esse cara É viado Da porra Toca lá Isso Na ponta Toca lá pro Hazard Toca por cima De Maria Não tem ninguém na área Velho Não tem ninguém na área Vai Agora escanteio Bora Saiu com o goleiro de novo Vai meter Que isso Boa Boa Quadrado Isso aí Caralho 2x1 Vamos lá Tim Vamos Porra Eu sabia que ia ser gol Descanteio Velho Eu costumo fazer bastante gol Descanteio Os caras se posicionam muito bem Ainda mais com o quadrado O quadrado fica sempre sozinho no meio Só não podemos tomar o gol Tira daí Isso Deu o balão sem querer Toca ali pra ele Eu tinha que ter tirado do defensivo Agora os caras estão feliz com muito atrás Lá vai o quadrado abusando do pace Sobrou Vai rasa Que golaço Foi meio voleio ali Galera Eu queria saber como é que faz calm down Eu acho que isso aí não é calm down Me falaram que era L2 e 3x triângulo Só que Eu acho que não é Cruzamento Foi meio passe Pro lado Só que alto Não tinha como bater O quadrado Ele bate com a direita A única oportunidade Que nós tínhamos ali Era o cruzamento mesmo Vai lá Vai lá Vamos quadrado Pega ele Esse cara não tem pace nenhum Isso Toca ali atrás Boa Eita porra Não faz essa entrega aí não Até agora o Sturge Não apareceu na partida Vamos Sturge Agora Sturge Vamos no pace Sturge Bota na frente Isso Razer tá passando lá Cruza na área Era o Di Maria Que tava ali Eu não costumo fazer gol de cabeça Assim cara Eu faço gol no escanteio Mas Dificilmente eu faço Eu faço gol de cruzamento Eu tenho O meu time Ele não é bom Cabeceador O Sturge Acho que ele cabeceia Até que mais razoável Mas Não é aquela coisa também Meu parceiro Ó o Sturge Cara O Sturge tem 91 de pace Curizado Ele é monstro Caraca Vai Ah velho Era só ter passado ali Que ia meter mais um Ó essa bola é nossa Toca pro Sturge Isso Ó o Ele botou o Tué na zaga Não é possível velho Cruzamento rasteiro Não tinha ninguém na área Vai lá Sobrou pro Raza Não ganhou de cabeça Vamos lá Vamos lá que essa bola é nossa Vamos lá que essa bola é nossa Não deixa ele passar Ele vai tentar tocar Entregou a bola Vamos Vamos Vai Ai caralho Olha ali Só meteu o gol Que gola Raza Meu parceiro Começamos a jogar bem aqui no segundo tempo Cara Já metemos ali vários gols Quanto é que tá 4x1 O Sturge apareceu Eu acho que ele fez 2 ou fez 1 Não sei se ele fez 1 Se for o primeiro Cara Eu gosto muito de jogar de Sturge Por causa da velocidade dele Cara Como eu não sou um Eu não sei fazer muita skill Então Eu abuso bastante do pace Cara Eu acho Apesar de o De o O Agüero Ele ter o mesmo pace Ele tem 89 Do que o Sturge normal Eu preferia jogar com o Sturge normal E agora com esse rosa Pace 91 Não tem nem comparação Olha só que bolão Vai Vai Puxa pra trás Tira a marcação A marcação tá bem ali ainda Tocou por cima Quase Vai Vai Que golaço que ia ser Cara Vai Cruzamento Vamos meter mais um Pra fechar 5x1 Olha o Kompany ali Cara Nossa É nossa Meu parceiro Vamos lá Vamos meter mais um Descantei agora Olha o Kampany na bola Olha o zagueiro tirou ali Cara Ia ser gol Deixa eu meter a bola mais pra cá Os carinhas já estão tudo cansados Agora eu toquei a bola muito atrás E vai acabar Gurizada Então espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixe um comentário Deixar um desse episódio aqui Do nossa série Random Class Random Class não Random Gameplays E É isso aí gurizada Depois deixa o like Pra essas formas de compartilhamento Compartilha no Facebook Pra ajudar o canal Beleza Vamos lá terminar a partida Já tá Nos acresce Mas aí Vai acabar agora eu acho Acabou o jogo Gurizada Então era isso Se vocês quiserem mais FIFA Peçam nos comentários O Sturge fez Um gol O Di Maria fez um Quadrado e o Hazard fizeram o outro E o Balotelli do cara fez um Beleza gurizada Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Tchau, tchau.